Algumas pessoas já devem até ter percebido um aumento da umidade, tem chuva se aproximando, todas as regiões vão ter chuva e parte do estado tem risco de temporal sim. Nosso primeiro mapa aqui é um resumo do dia, porque o sol até pode aparecer hoje. Todas as regiões terão estabilidade em algum momento do dia. Ela começa pelo norte, por isso tem só nuvens aqui, e ao longo do dia vai avançando também para o sul do estado. A área com maior risco de temporal é a metade norte, principalmente a região mais perto de Santa Catarina. Vamos ver nas imagens de satélite e radares da rede de meteorologia da aeronáutica, onde é que está a instabilidade maior. Aqui no meio está o Rio Grande do Sul, tá? Eu estou sobrepondo imagem de satélite e de radar para você ver que tem instabilidade ao norte e também ao sul. Tem um pouco de instabilidade entre a Argentina, um pouquinho, quase nada no Uruguai, e principalmente a instabilidade chegando agora cedo na faixa do norte, aqui na divisa com Santa Catarina, especialmente com chuva podendo acontecer a qualquer momento. Parte da fronteira com a Argentina também tem condições para chuva agora cedo, até porque tem chuva, mas já passa dos 20 graus em várias regiões. 24 graus em Alegrete, 25 em São Borja, até 26 em Santa Rosa, que pode ter temporal. Na capital chega aos 21 graus, máxima de 23 em Santa Cruz do Sul. Daqui a pouco mais informações da previsão para hoje e também para o sábado, né, que é feriado e tem mais chuva. Verdade, temos feriado pela frente.